Música Charnely, conta um pouquinho pra nós Como é que foi a história que surgiu As suas aulas de música Conta um pouquinho da história A história é um pouquinho longa Pode contar mesmo? Todo mundo está com tempo aí É que na verdade eu comecei Com a música desde criança Desde uns sete anos de idade Entrei na musicalização Fiz uns três anos de piano Aí depois fui pro violão E meus irmãos tinham uma banda Tinha Tinha uma banda de rock Um já tocava a guitarra Cantava o outro no piano E tudo que eu tinha feito Eles já tinham ocupados Então eu falei, o que eu vou tocar? Que eu quero entrar nessa banda também E fui pesquisando Olhando e fui me interessando Muito pela bateria Bateria que é O meu instrumento Que eu escolhi também Por causa disso Pra entrar na banda E que na verdade A bateria encanta muito Ainda uma criança E com uns onze anos Eu comecei a tocar bateria A bateria em si É muito engraçado Como que foi Porque eu olhava o baterista tocando Via tudo direitinho Como é que era Mas eu tocava escondida Aí quando ninguém mais estava ensaiando Quando não tinha ninguém por perto Eu ia lá escondidinho na bateria E tentava imitar O que o baterista estava fazendo E tentando tocar E tal Aí teve um certo dia Que o baterista Faltou E nisso que ele faltou Todo mundo começou A ir na bateria E tentando fazer Uma música Outra música Aí chegou na única música Que eu sabia Eu falei Essa eu toco Essa eu vou tocar Era a única que eu sabia E era a mais difícil Mas era a única Que eu tinha treinado E conhecia E aí no que eu fui tocando Meu irmão fala Ele conta que Ele queria parar de tocar Para me perguntar Como que você aprendeu Quando você tocou Porque nunca ninguém Tinha me visto sentado E aí ali eu já tinha treinado E toquei Toquei até o finalzinho Certinho Ela tinha viradas e tudo E deu muito certo Ali minha mãe ficou sabendo Que eu tocava E todo mundo achou muito legal Me incentivou Comprou a bateria E aí eu fiz Em São Bernardo Que eu morava Que eu nasci Em São Bernardo Campo São Paulo Que eu entrei Na Fundação das Artes Depois em São Caetano Me formei lá Como baterista Tive bandas Lá em São Paulo Toquei banda de rock Junto com meus irmãos Toquei muito sertanejo também Porque as portas Para músicos São mais abertos Nessa área De sertanejo De questão De viver De música Então comecei a dar aula Com 13 anos de idade Eu já comecei a dar aula De bateria E comecei a fazer os shows Com 16 anos Meu pai me acompanhava Então eu entrei Numa banda também De rock Eu toquei muito Aí Sesc Já eram umas mulheres Mais velhas Era mais Maria Do que Zé Então era só mulherada O Zé era só um boneco De pano E lá eu toquei muito Em muitos lugares Foi bem bacana Para carreira mesmo Tive uma escola De música Durante 10 anos Lá em São Bernardo Se chamava Casa da Música Lá tinham muitos professores De guitarra De contrabaixo De canto Piano Saxofone Tudo quanto é instrumento Mas Eu decidi voltar Para a cidadezinha Que era Aqui Delfi Moreira Que é dos meus avós Então eu sempre vim Para Delfi Moreira Naquela paixão De eu quero para Minas Quando falava Que vinha para Minas Era aquela realização Aquele arzinho Da serra Da Mantiqueira Então chegando Já era aquela gostosura Chegando Em Minas E era aquela criança Também se escondia Para ir embora daqui Então eu falava Imbora Já ia para a casa da tia Já os primos Já escondia Que eu amava mesmo Delfi Então Como eu gostava Muito daqui Eu fiz minha vida lá Tinha os shows Tinha tudo Mas a minha vontade Sempre foi Vim morar em Delfi Moreira E eu só tive coragem Na verdade Quando minha filha Que eu tenho duas filhas Né A Luisa Que acabou de fazer Quinze anos E a Gabriela De dez E a Luisa Ela tinha dois aninhos E ela também Quis morar aqui E eu falei Filha Mas ela Aqui não tem balé Não tem natação Que na época Não tinha E ela falou Não tem problema Mas tem cavalo Tem mato Tem Aqui você é muito mais legal Ela falou para mim Então você acha Que esse foi o estalo Assim Ah foi Porque minha vontade Já era muito grande E a filha Querendo também Porque querendo Não cidade grande A gente está Por causa do filho Para dar Umas condições melhores De aprendizado E ela falou Mas o importante Não é isso O importante Não são esses conhecimentos Essas aulas O importante É a natureza Esse viver bem Então eu vim para cá Será que é uma ideia construída Isso na nossa cabeça Ah mas é bom demais Se a gente acha Que vai ser bom para os filhos Vai ser melhor para eles Na cidade grande Por causa das oportunidades Será que é uma ideia construída Ou de fato isso acontece Por causa dessa troca Que teve Você viu Trocaram as coisas Por coisas da roça O que você acha Então eu acho Que a gente pensa Sim em dar esse leque De opções Numa cidade grande Você tem esse leque Ah se ele não gostar Do judô Tem o taekwondo Tem o Você tem um leque De opções Mas a essência Eu hoje Quando eu vou para lá Não A gente não Não vive Todo mundo está O que dá a impressão De hoje Quem não conheceu Quando eu levo Alguém para visitar Estão todos em prisões Para começar Ninguém tem um quintal As casas Que lá eu morava Que era uma avenida Realmente O portão Está saindo Até o teto As janelas Estão todas De grade É alarme E já era assim Na minha época Quando eu saí Eu abri um pouquinho Do portão Era uma avenida Eu olhava para um lado Olhava para o outro Não Está vindo alguém estranho Você fechava E voltava Aí você abria de novo Vai Pode É abrir O outro já fecha Era coisa Mas o que é isso? Isso não é vida Eu aqui em Delphi Moreira E vindo morar para cá Eu fazia minha propaganda Daqui da cidade Depois eu parei de fazer Porque eu falei Não quero fazer muita propaganda não Mas na verdade Eu esqueci chave Fora assim Para fora do portão Passei o dia inteiro Cheguei A chave estava lá Casa Ninguém entrou Tudo do mesmo jeito Tudo bonitinho As coisas de água IPTU Tudo coisa muito boa Mas escola Essa minha preocupação Com escola A escola daqui de Delphi Moreira É maravilhosa Da prefeitura O IDEB Hoje eu sou professora Lá da escola Aqui da prefeitura Que eu dou aula de música Na escola também Mas a qualidade É muito boa Para a escola particular Porque é interessante Que assim O filho Da pessoa mais simples Ali da cidade O filho do prefeito Todos estão na mesma escola Isso é lindo Isso é muito gostoso Esse convívio todo Das crianças Não tem Essas diferenças sociais Essa igualdade Que a gente percebe E a atenção também Dos funcionários Que a gente vê Que é bem legal Muito bom Então todo esse carinho Esse Você sai pelas ruas Todo mundo te cumprimento Bom dia Estar ali atenciosos Bom dia Boa tarde Isso se perdeu Na cidade grande É questão de você olhar o outro E reconhecer O próximo Então a gente veio para cá E assim A princípio Quando você vem de uma cidade grande Para uma cidadezinha menor E tem esse convívio Tão perto Você fica um pouco assustado Você fica um pouco assustado Porque você não está acostumado com isso Você ainda leva um tempinho Para você se desintoxicar E agora o estranho É quando eu vou Para a cidade grande Porque você já cumprimenta os outros A pessoa já te olha Daquele dia E você fala Opa Tem que Tem que lembrar Que eu estou aqui Porque as pessoas Não se cumprimentam Moram no mesmo apartamento E se encontra no elevador E ninguém se cumprimenta Ninguém sabe da vida do outro Conta um pouquinho Do teu começo Aqui na escola Como é que foi o início Assim Com a casa dos alunos Eu acabei Quando eu pensei Em vir para a Delfi Moreira Eu falei Eu sou professora de música Será que lá Vai ter saída de música Aí eu decidi também Começar a fazer pedagogia Lá em São Bernardo ainda Eu falei Pedagogia não é perdido Tem tudo a ver Com a minha profissão Que eu já dava aula Há muito tempo E realmente foi muito importante Porque hoje em dia Eu acho que é Muito importante A pessoa saber Como passar Porque tem muito músico Que toca muito bem Mas se ele não sabe passar Não sabe passar Desferiu conhecimento Isso Então se eu pego uma criança Com 5 anos de idade Para dar uma aula de teclado A outra O aluno tem 7 A didática é totalmente diferente Nossa Mas são crianças Sim Mas a didática é diferente O jeito De você Porque o principal Na criança É trazer o gosto Pela música Então isso Não pode se perder Então mesmo que ela Não esteja evoluindo Às vezes Para uma outra música Não pode existir A cobrança Maior do que o gosto Pela música Porque se perder Isso aí Ela vai parar De fazer aula Então você Tem que trazer Sempre o gosto Vai ensinando Mas vamos Deixar a música Prazerosa Isso é o principal Essa liberdade também Isso Já teve aluno Que você Pegou assim Percebeu Que não era Praia também Do aluno Tipo assim A música Não é isso É O que eu sinto Muito Às vezes É assim Que vale mais a pena O que eu digo Pra você O negócio do dom Tem gente que fala Essa pessoa tem o dom Né Dom É ser musicalizado A pessoa ouvir Muita música A família Ofereceu um leque De opções Bons Isso tudo Dá estrutura Pra criança Ser musicalizado Um bate palma Que eu dou aula Desde a pré escola Aqui de música Então a musicalização Tudo faz muita diferença O que eu passei Pra um aluninho Que ele fez Um aninho De teclado Quando era pequenininho E parou De fazer aula Ele voltou comigo Depois de uns Três anos Foi fazer violão É outra história Uma criança Com a idade dele De sete anos Que nunca tenha Feito uma aula De música Ele vai ter Uma série de dificuldades Que todo mundo tem Mas aquele Que teve Um pouquinho Quando era menor É outra história Ele tem o ouvido Já afinado Ele tem Noção de tempo De ritmo Então o que você fala É assim Chegam alunos Pra mim Que vai fazer Por exemplo Paula de bateria Então vamos Parabéns Pra você E não tem noção Mas aí você Me pergunta O que importa mais É o dom Ou a vontade De aprender Eu te digo Que é a vontade Porque aí tem Muitos alunos Que tem esse dom Que tem esse ouvido Mas também Ele não tem interesse Em aprender O instrumento E pegar E aquele outro Sem coordenação Nenhuma Ele chega em casa E estuda Chega no outro dia E estuda mais um pouquinho Chega no outro dia Então por isso que até adultos Ou idosos Vêm também fazer Pode fazer O que importa É ter vontade Se você tem vontade Se você tem vontade Você vai pegar um instrumento Não como Ai uma tarefa Vou estudar Não Você pega pra relaxar Você pega pra curtir Pra Pros amigos também Pra uma rodinha Pra se divertir E isso vai fazer Com que você toque Sempre E você vai evoluir Muito mais rápido Do que aquele Que tem o dom Então não adianta Só ter o dom É Gostar Tem que gostar Então você tem que ir Naquele instrumento Que você gosta E muda as vezes Criança Pai desanima um pouco Porque fala Ai mas eu já coloquei Ele nisso Ele não aprende Eu tô tentando Pôr ele na música Mas eu acho Que não vai durar nada não O pai já tá falando assim E não é assim Que funciona A criança tá experimentando As coisas ainda Então Se ele fez teclado E resolveu Ir pra bateria O teclado Não foi perdido Tanto é que eu fui assim Como eu tava falando Comecei no piano Fiz três anos de piano Fiz um ano de violão E fui pra bateria Me encontrei Mas hoje eu dou aula Pra violão De iniciantes Dou aula de teclado Pra iniciantes E a bateria É meu foco principal Mas nada foi perdido Então é muito bom Uma vez eu vi Uma reflexão Sobre essa coisa Do dom Que tudo que você vê Alguém fazendo bem feito Existe um folclore No Brasil Tudo que você vê Alguém fazendo bem feito A pessoa fala Olha só O cara tem o dom Daí Eu lembro Quando a gente começou A andar a cavalo Começou a lidar com o cavalo No canal O pessoal Falava Ih, não vai dar nada Não teve contato com o cavalo Nunca teve Não vai se virar em nada A partir do momento Que as pessoas começaram a ver Que começou a dar certo Ah, porque tem o dom Só que eles não viram Os dias que a gente não filmou Que a gente estava lá Lutando pra aprender Mariana fazendo o curso Como você viu Isso Se instruindo Tendo contato com o animal Pra ter Essa 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 vivência Então assim Tem que parar com esse negócio E achar que tudo é dom Às vezes Desmerece a pessoa Parece o estudo O esforço Que ralou Falando que é dom Desmerece Faz parte Pra ter afinação Tudo faz parte Todo seu estudo Seu esforço Falando de fazer parte Nessa questão Quais são os benefícios Que você poderia dizer Assim Pra um filho Ou até pra um adulto Ele está falando Tanto de filho aqui Mas você dá aula Também pra adultos Dô Sim Então na verdade O adulto Fala assim Que é sempre importante Uma pessoa Está fazendo Ou música Ou aprendendo Uma língua nova Porque se não A nossa cabeça Vai falhando Então na verdade Você aprender Algo novo É muito importante E a música Ela trabalha Isso de uma forma Muito legal Porque qualquer instrumento Seja a bateria Que usa muito Da coordenação Todos os membros Ali que você precisa Trabalhar ao mesmo tempo Um piano Que você está lendo Na clave de sol Com uma mão E na clave de fá Com a outra mão Isso é o tempo todo De muita tensão Então faz com que nós Adultos Não percamos Perdemos o Não fica a mente Ansiosa Isso Isso Sempre ativa Pra manter A inteligência E tudo que a gente Precisa fazer Agora uma criança Realmente assim É o desenvolvimento geral Eu falo que eu faço A propaganda No começo Mas na verdade O gostoso mesmo É ouvir Porque é incrível Como assim Depois de um ano Os pais Eles chegam assim Nossa Charlene Mas a música Pro meu filho Olha Vale muito mais Do que Aí eles comparam Com outras coisas Mas da música Eu não tiro Porque você Porque você vê a diferença Na escola Você vê a diferença A criatividade Em si Que hoje Estão as coisas Muito prontas Tudo você só vê E clica aqui Clica aqui O que está faltando Nas crianças hoje A criatividade Então a música Ela trabalha assim Eu digo que assim A criança Quando ela aprende A tocar um instrumento Ela aprende a tocar A própria vida Porque é muito forte Que a música Ela tem Primeira coisa A frustração Porque você toca Uma criança É claro Saiu o som Ela acha que ela toca Agora quando ela Ela já acha que toca Mas a gente mesmo Uma criança Que ela vai vendo A diferença do professor Tocar a ideia E vai aprendendo Então tem a frustração De não conseguir E isso mexe Com nossas emoções Você quer conseguir Você quer o aplauso Digamos Você quer a satisfação De ter concluído A ansiedade Para você Aprender logo Conseguir Pular a etapa Para passar Para a próxima fase E primeiro momento É essa frustração Aí vem A música trabalha De uma forma gostosa A disciplina É isso que eu ia falar Porque você mesmo Você vê que Quando você se concentra Ou quando você Dá uma estudada Em casa Ou está concentrado Sai Comprometimento Flui Você consegue Você realiza Então a própria música Te ensina A ficar centrado A ter mais atenção E trabalha Simultaneamente A coordenação Que daí vai trabalhando A sua A coordenação A lateralidade O foco Então assim Com as crianças Em si A questão do tempo Do ouvido Só que ajuda Música ajuda Na matemática Também É muito matemática Porque é pura Matemática Quando eu estou ensinando Compassos Quatro por quatro Vão caber Quatro Semínimas Cada compasso Brincando Através de jogos A semibreve É como se fosse Uma pizza Essa pizza Então Metade Da semibreve Aí você vai aprendendo Isso é matemática Pura Metade da semibreve Só que isso Você faz tudo Eu faço muito Que é essa questão Toda didática De jogos Brincadeiras Então quando Eu dou aula A partir de dois Aninhos de idade De dois anos A gente sente A musicalização Vem com os pais É uma roda E aí a gente faz Toda parte Da criança Eu utilizo Muita percussão Muito Muito canto Também A expressão Corporal E tudo Com três anos Ela que já fez A musicalização Ela já vai Para o instrumento Mas qual o instrumento Eu Charlene Eu gosto do teclado Porque o teclado Ele ensina De uma forma Muito bacana Já o começo Na partitura A criança Com três anos Nossa Aprender a ler Tá muito longe Só que ela vai Vendo as partituras Eu utilizo cores Né E ela vai vendo Notinha por notinha Ela conhece o do O do da Dora Dora aventureira Né Então tem toda Uma coisa didática Para a criança Então aprender o do E o ré Depois se eu te mostrar Tem videozinhos Também Desses aluninhos Pequenos Tocando Muito bacana Fala das aulas online Para a gente Ah legal Nessa pandemia Toda A gente teve Que entrar Nessas aulas online Né Se adaptar Porque muitos alunos Queriam continuar Mas como fazer Né Então a gente Tanto eu Quanto os professores Aqui Nós tivemos Que aprender E se virar Com as aulas online E deu tão certo Que hoje A gente tem alunos Que vieram morar Na pandemia Na nossa cidade E tudo E foram embora Uns para São Paulo A outra passou Na faculdade E não deixaram De fazer aula Com a gente E a gente Até está aprimorando E já está Bem avançadinho O Matheus Usou uns recursos Muito legais Um professor Daqui a pouco Você vai conhecer De estrutura Do computador E tudo E os alunos Gostam muito Tiveram contato Com a gente Mas tem aluno Que fez só online Também E funciona muito bem Tanto teclado Violão E até bateria Também Muito legal Foi bacana Então vamos conhecer Agora os professores Que dão aula Aqui comigo Vamos lá Com Deus Com certeza Ana Cristina Então a gente já Eu fui convidado Para dar aula Aqui em 2015 E foi um desafio Foi algo novo Para mim Eu já tocava Já há um bom tempo E eu gostei muito Da experiência Aqui E também Ter esse contato Diferente com outros Instrumentos De outros tipos De alunos Que eu estava Acostumado Já a trabalhar E Depois a gente Começou também A atender Os alunos de viola Que é algo Bastante Recorrente Aqui na região Então assim A gente percebeu Que além de ter As pessoas que procuram Aprender violão Também é muito comum A viola É algo que Acho que tem até Crescido bastante Essa procura Por um instrumento E eu acho que Isso é legal Porque é um resgate Da tradição Da região Isso é algo E flui naturalmente A gente percebe Que geralmente Os pais Quando procuram Para pôr O aluno Na aula de viola É um pedido Do filho É algo assim Que surge assim De ouvir a música De querer Nada forçado Sempre bastante espontâneo E eu tento sempre Ao longo das aulas Passar de uma maneira Bem natural E também bem prática Para a pessoa Já começar a tocar A música Tem interesse Deixa eu te fazer uma pergunta Qual é a música De viola que o pessoal Mais gosta Mais quer aprender É Eu acho que É que tem dois estilos Assim Que é bem marcados Eu acredito que O Menino da Porteira E o Pagó de Brasília É Até brinca a turma Que o Pagó de Brasília Vai ficar até cansativo Porque todo mundo gosta E todo lugar toca Né E E tem tanta música De viola Eu costumo falar isso Não fica só Nessa música não Porque senão Eu falava que é Violeiro de uma música só É Violeiro de uma música só Aí não adianta Mas é É legal isso da viola Porque É algo Daqui da região Todo mundo gosta E conhece muito Né E quando começa na aula Já vai É um repertório Que flui rápido Né Rapidinho E já está Tocando várias músicas E No meio disso Não deixar de pegar uma teoria Né Uma base Para a pessoa também Se virar Eu costumo falar que O aluno Que eu costumo Passar as músicas É para criar um repertório Mas depois lá na frente Para ele se virar sozinho Né Porque Eu até falo assim Eu não tenho medo De perder o aluno Por causa disso Porque sempre Quando ele começar a aprofundar Vai ter mais coisa Para ele aprender Mas de início Que ele consiga se virar sozinho Porque uma hora ou outra Ele vai querer ouvir uma música E vai querer aprender ela E não vai ter eu do lado Né É Então Primeiro aprender um repertório Mas no meio disso Uma teoria básica Você dá uma noção De percepção musical Então Para ele É Eu acredito que é Fundamental ter essa noção De mudança de tom Né De música Saber se virar No dia a dia O que acontece O pessoal aprende a tocar violão É ela E ela cantando E quando ela vai Num grupo de amigos E alguém canta diferente Mais agudo Mais grave Eu acho legal Ele ter a noção Mesmo que ele não consiga fazer Mas ele tem essa noção De que tipo Nossa Existe isso Existe isso E alguma hora Eu tenho que saber fazer isso Afinar o instrumento Né Pra pessoas Não ficarem tão dependentes E hoje tem tanto recurso Né Tecnologias Com certeza Com certeza Se apresenta pra gente E eu sou a Ana Eu dou aula aqui de teclado Aqui na escola da Charlene Ela me convidou pra dar aula aqui Em 2020 Então já faz dois anos Que eu tô dando aula aqui No começo Foi bem desafiador Porque logo no início Eu dei umas duas semanas De aula presencial E logo já entrou a pandemia Então as aulas não pararam Mas mudou pra uma forma online Então além de ser uma coisa nova De eu estar dando as aulas Foi de forma online Mas deu tudo certo E agora né Com tudo na melhor situação A gente voltou com as aulas presenciais Eu tento passar Uma grande parte de teoria Partitura mesmo Pros alunos Tanto pra criança Quanto pra adulto Então é o que a gente mais passa aqui E também não só A leitura de partitura Mas como cifra Como eu já toquei aqui Acompanhamento A gente usa algumas apostilas Com algumas músicas Notas São ótimos professores Os dois Alguns gostam bastante Dalindo, Matheus Aliás Nós somos irmãos Então assim As coisas que a gente Vivenciou ao longo do tempo Tocando junto A gente passa muito pra cá também Igual a gente tava conversando Da questão da De preparar o aluno Pra vida real Tem aluno que não tem pretensão De muita coisa Às vezes quer só tocar em casa Alguns já querem Querem tocar na igreja Com os amigos Na escola E a gente sempre tá inserindo Esses alunos Nas apresentações Nas coisas que tem Porque a música é arte Não pode ficar escondido Tem que ser uma coisa Que a pessoa Tem interesse em estar passando E mostrando Nesse ano Se Deus quiser Os palcos vão voltar Da cidade Dos eventos E a gente sempre gosta De aproveitar Quando o palco tá Na praça A gente colocar os alunos Pra tocar A fogueira Como se diz Como é que foi Se o pessoal faz Pra entrar em contato Com a escola de música Então tem a placa Lá fora A gente também tenta Fazer a divulgação Dos próprios alunos Também Nas redes sociais Que eles gostam Também dos amiguinhos Estarem vendo Dos familiares Então é muito importante Eles colocarem Se exporem pra cidade Evolução E tem uns que começam Desde muito pequenos Desde dois aninhos E vão crescendo Tem adolescentes Que começaram Novos Então é muito bacana E trabalha Esse desenvolvimento Mas tem rede social? Assim Tem algum Direito de rede social? Não Tá sendo Nossa parte rola É mesmo Né? O número de contatos Isso Qual seria o número? O nosso Da escola É 35 Né? Aí 998807581 7581 Isso Então tá A gente agradece De coração Nós que agradecemos Poder vir aqui Fazer a visita Pra vocês Conhecer um pouquinho Mostrar que tem Uma escola de música A pleno vapor Aqui em Delfim Moreira Fica pertinho Da igreja matriz Né? Isso Aqui bem no centro Da cidade Né? É Então assim Bem fácil A localização Perguntando Perguntando aqui Todo mundo Tchau Tchau pessoal Tchau 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 Tchau